O SESC São Paulo, o SENAC e os sindicatos do comércio varejista iniciaram uma campanha de ação contra a fome. A ideia é reverter esses alimentos, as instituições sociais e atender essas famílias em situação de vulnerabilidade. E esse alimento, essa parceria do SESC com as entidades é de grande valia, porque a necessidade nessa pandemia é muito grande. As nossas doações reduziram na parte financeira e na parte também de produtos e vindo dessa maneira para a gente é muito interessante, que a gente vai fazer essa assistência a essas famílias que estão necessitadas. Então esses alimentos para nós vêm num momento de extrema necessidade, porque o nosso volume de atendidos assim triplicou. Então para nós, todo movimento, toda ação social que nos ajuda a minorar essas dificuldades são de suma importância. As parcerias e as doações, elas são muito importantes para nós, porque nós recebemos e passamos para eles, eles ficam agradecidos e todas as vezes que eles vêm até nós pedir é que já estão precisando. O Lar Santa Vilomena tem 60 anos de sua existência e temos duas vertentes lá, que é o projeto CAE e temos o projeto do acolhimento. Eu sou da instituição Grupo de Auxílio Fraterno. Nós lá na casa temos um trabalho com as gestantes de famílias em vulnerabilidade. Elas vêm através do fundo social. Eu sou psicóloga da Associação dos Cegos. Lá nós atendemos em torno de 90 usuários deficientes visuais, tanto cego total quanto baixa visão. É uma satisfação muito grande a participação do SimComércio, Sindicato Comércio Faresista, diretor da Federação do Comércio também e do SESC, o SENAC, pelo trabalho que a gente vem fazendo. E junto com o SESC nós estamos fazendo essa parceria contra a fome. E estamos aqui para convidar todos vocês para colaborarem com a doação de alimentos que fazem parte da cesta básica. Você pode doar alimentos não perecíveis diretamente no SESC, no SENAC e nos sindicatos do comércio varejista, que serão revestidas em instituições sociais e assim ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A parceria com o SESC está sendo muito importante nós recebendo esses alimentos. Eles estão sendo alimentados durante essa pandemia e trazendo muita gratidão para nós da instituição. Não pense que você precisa doar uma cesta básica inteira, mas um macarrão, um molho, juntando com outros, já faz toda a diferença. E isso realmente é um trabalho de todos nós. Amém.